Olá meus amores, tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, que Deus abençoe mais uma receitinha minha E abençoe a todos vocês, meus amores, que estão chegando no meu canal e deixando cartinha, recadinho de amor e carinho Estão gostando da minha receita, tá bom? Que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente Meus amores, hoje eu vou vir com uma receita que vocês vão fazer aí na casa de vocês E vão amar, maionese de abóbora Aqui eu já cozinhei meus legumes todinho, porque cozinhar os legumes todo mundo sabe, meus amores Por vir de não ficar aquele vídeo enjoado ou longo, a pessoa cozinhando, cortando Eu cozinhei aqui, ó, beterraba, repolho roxo, aqui tem chuchu, batata Coloquei aqui um pouquinho de azeitona preta aqui picadinha, tá? Aí aqui tá, já tudo preparadinho para me temperar Aí o mais importante é a maionese que eu vou preparar, né? Aí aqui pra me fazer a maionese, eu tenho três ovos, eles não podem estar muito cozidos, tá? Aí vou bater no liquidificador, ó, três ovos Aqui tem cinco dentes de alho, meia cebola roxa, salsinha A abóbora cozida, ó, com a casca e tudo Que essa abóbora tá uma beleza Aqui eu tenho equivalente a quatro colheres de azeite Aqui duas colheres da água da azeitona, que isso aqui dá um sabor danado Se não quiserem colocar também a água da azeitona, não precisa colocar Que é opcional isso aqui, é porque eu gosto de colocar Aqui eu tenho um pouco de maionese, um pouco de ketchup, mostarda e meu tempero completo Aí eu vou botar tudo no liquidificador e bater Para fazer aquela maionese deliciosa para a gente temperar qualquer coisa Vocês podem estar colocando em pão, para estar comendo com torrada Fica uma delícia, tá bom, meus amores? Então eu vou botar ele no liquidificador e bater juntinho com vocês Colocar a abóbora Água da azeitona, o azeite Que aqui esse horário eu tenho que gravar tudo rápido Aí eu vou colocar aqui, ó, já picadinho o... Vou botar o tempero e vou bater aqui junto com vocês, tá, meus amores? Bem, meus amores, eu bati bastante, olha que maravilha que fica Aí no final eu coloquei um pouquinho de orégano Eu vou colocar aqui no prato, só para vocês terem noção Olha como que rende Aí isso aqui eu coloco nos potes e guardo na geladeira, gente Eu só vou raspar aqui depois, mas olha só que maravilha, gente Olha que maravilha Tá vendo? Eu não posso ficar gravando assim direto, né? Aí aqui, meus amores, mais uma dica, ó Coloca mais salsinha assim, ó Sem bater, ó, e faz assim, ó, mistura Para ficar mais, ó, perfeito Gente, faça aí na casa de vocês que vocês vão amar Esse foi mais um vídeo, meus amores Espero que vocês tenham gostado Gostando, se inscreva no canal Deixa os comentários de vocês aí Para ver, para me estar sabendo se vocês estão gostando do vídeo, tá? Fiquem todos com Deus Um bom final de semana para todos Uma boa semana Abençoada por Deus, ó Beijo no coração de vocês Beijo, beijo Mais uma vez, muito obrigada a todos que estão gostando da minha receita Estão deixando comentários de carinho Muito obrigada mesmo, meus amores Kiss, kiss Bye, bye Até a próxima Tchau, tchau Fui